Oi minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal nesse dia gostoso com chuva Oi gente, tardezinha chuvosa, essa chuva boa, bom pra gente curtir né, a nossa casa, que delícia Mas a gente tem um compromisso na tarde de hoje, de manhã não estava chovendo não, sabe? Começou a chover agora, logo agora que a gente precisa sair de casa, porque a gente tem um compromisso agora lá em Tempão Açú Preciso levar a Manu pra fazer a manutenção do aparelho dela e aí a gente vai ter que encarar essa chuva né Não tem problema não gente, tá tudo certo Não gravei pra vocês mais cedo por alguns motivos O primeiro é que eu não tô me entendendo com essa câmera aqui, já tentei colocar a configuração de fábrica E tem alguma coisa que tá deixando a imagem bem escura gente, eu não sei se é a casa, se é o tempo Ó, eu tô achando que tá bem escuro, deixa eu tentar entrar aqui pra mostrar melhor pra vocês Ele tá pegando fundo e se baseando na imagem com fundo E aí vocês estão reclamando nos comentários, ó, aqui ficou bom Mari, o vídeo tá ficando escuro, o que que tá acontecendo? Olha lá, não tá ficando claro pra vocês o fundo Parece que tá tipo desfocado, ah, agora sim Ou ainda não, ainda não gente, eu acho que vai escurecer de novo Eu mexi agora no foco da câmera Não sei, não sei mexer aqui, não sei configurar Me diga se agora ficou melhor ou se de repente ele vai perder de novo a luz, sabe Olha lá, parece que sim Mas tá tudo certo gente, eu tenho alguns compromissos Vou aproveitar que eu tenho esse compromisso Vou aproveitar pra resolver outras coisas na rua também E gravar um pouquinho desse vídeo pra vocês Compartilhar um pouco do nosso dia, da nossa rotina Tá certo com vocês no vlog de hoje Então bora simbora pra mais um vídeo Chega deixando seu like Aproveita pra se inscrever se não for inscrito E vem comigo Sabe o que eu gosto de fazer? Passar um cheirinho na cama, nas cortinas, nos tapetes Nesse tempo Que aí, olha, a gente vem entrando essa brisa E espalhando esse cheirinho pela casa Gosto de acender velas Ligar os difusores e deixar a casa toda perfumadinha Por aqui gente, tá tudo organizado Graças a Deus, eu trabalhei bastante hoje no computador também Um dos motivos de não ter gravado pra vocês, né Mais cedo E agora eu vou até encostar aqui um pouco essa janela Olha só gente, que clima gostoso Que dia bom, olha a montanha lá Ela se esconde, né, debaixo da nuvem Aí eu vou encostar aqui a janela Porque como a gente vai sair Aí eu não deixo aberto não Mas aí eu sempre tento deixar um pedacinho da cortina Pra entrar essa claridade boa, sabe? Ó, por aqui tudo arrumadinho Vou passar a mão agora na minha bolsa Pra gente resolver os compromissos Tem umas coisas que eu quero mostrar pra vocês lá embaixo Que eu falei no vídeo de ontem Acabei não mostrando, né Aí eu vou mostrar pra vocês hoje Vou levar vocês aí com a gente, ó Saindo, deixando tudo no jeito Gente, eu gosto de sair de casa Deixar a casa assim, ó Ela pronta pra me receber quando voltar Por aqui hoje já chegou o pacotinho Quero abrir, gente São comprinhas, meu pedido lá na Lourito Quero mostrar pra vocês Não sei se esse é meu Ou se esse é de Manu, né Porque a gente tá sempre pedindo por lá Aí eu quero abrir nesse vídeo e mostrar pra vocês E isso aqui também Eu quero mostrar, gente Coisas lindas Isso aqui é a lojinha da Manu Nós selecionamos alguns itens Alguns eu vou escolher Porque essa cafeteira, por exemplo É a coisa mais linda dessa vida Eu preciso mostrar pra vocês fora da caixa Eu vou tirar Isso aqui também Esse porta-xícara Eu montei fazendo um rios lá pro Instagram E coloquei essas xícaras Olha isso, gente Que coisa linda Pra você fazer o cantinho do café Colocar assim no cantinho do café Nossa, fica muito, muito legal Aí fora isso Tem essas bandejas aqui, ó Esse tamanho Tem essas cestas Nesse tamanho retangular E também no tamanho quadrado Que é o que eu tenho aqui em casa Vocês já viram, né Fica lá na cozinha Eu faço de fruteira Ó Tem esse joguinho de colher Gafo e faca Isso aqui é ótimo Pra levar Fazer a mesa posta Passar geleia Passar requeijão Manteiga Coisa linda, gente Com a mesa assim Eu sou apaixonada por esses itens de bambu Isso aqui, ó Eu já tenho um Esse aqui é redondinho Meu é quadrado É um porta-papel toalha Bem legal também, ó O suporte das xícaras Veio aqui E aí eu acho que eu vou ficar pra mim Algumas coisas eu vou pegar aqui pra mim Mas tudo isso aqui tem em quantidade Na lojinha da Manu, tá, gente Eu vou deixar aqui O grupo do WhatsApp No box de informação Alguns links também Se houver, tá certo E se eu esquecer Vocês podem me pedir Que vez ou outra eu esqueço Isso aqui também Eu vou Eu abri um Que eu vou pegar um pra mim Olha que legal, ó É um sal Você pode fazer na verdade O que você quiser Deixa eu ver se eu consigo Uma mão só É Vem Escrito como um saleiro Você coloca o sal aqui Ele tem tipo um imã aqui Gente, que prende, ó E aí fecha bem direitinho Mas eu achei interessante Pra fazer condimento Sal e pimenta Você pode imprimir o nome E deixar assim E o preço tá ótimo Tá muito em conta Na lojinha dela Ó, isso aqui É um açucareiro Olha só Que charme Esse açucareiro Vem a colherzinha Já também, tá Ó Pra montar Sua bandeja A gente tava até montando Aqui umas opções Montamos uma linda Vou deixar a foto Pra vocês Com essa bandeja aqui Esse Conjunto de utensílios Também, gente De ótima qualidade Todos tem o cabo De bambu Sabe É, não pode ir na máquina De lavar louça Mas também tem com cabo De silicone Caso vocês queiram Entendeu Ah, eu prefiro levar Na lavar louça Aí tem um cabo Todo igual assim Sabe De silicone São dez peças E tem várias cores disponíveis Muito legal Nós fizemos um vídeo Bem legal Abrindo, sabe O pessoal gostou bastante Isso aqui tá sendo Sucesso aqui em casa Que é o mix Esse mix aqui É um mix portátil Que ele tem dois Adaptadores Que é esse aqui E esse E aí, ó Aqui dá pra ver melhor Você consegue Nesse aqui Fazer o leite espumoso Sabe Bebidas Bem gostosas E nesse aqui Eu tô usando pra bater o ovo Pra tirar o cheiro do ovo O meu tá lá na cozinha Já fiquei com um desse aqui também E aí eu faço massa de waffle De panqueca É bem legal E é potente E não precisa de pilha Porque o carregamento, ó É USB Então você carrega Vem o cabo E a fonte Você usa do seu celular Bem legal Bem legal mesmo Aqui são essas xícaras também Da borboleta Olha só, gente Logo agora Que eu não posso ficar Com nada de louça A Manuela me parece com isso Cada coisa é linda A menina tem muito bom gosto E aí, gente Será que ela puxou alguém? Muito legal Muito linda E é pesada A xícara Tem essa daqui Tem essa daqui que é 100ml E tem uma outra que é maior Também E essa daqui é a bandeja Essa bandeja eu quero Ela é muito linda, gente Muito linda E o tamanho dela é mais compacto Eu acho que eu vou trocar Pela minha da cozinha lá Pra montar Porque eu montei E ficou tão linda Eu falei Nossa Eu queria tanto Isso aqui também Eu queria um Só que eu não sei Se compensa pra gente pegar agora Sabe? Diante de tudo que vai acontecer Então Eu tô Me segurando Pra não pegar agora Mas esse aqui tá muito legal É o dispense O porta-escova Com a bandejinha aqui embaixo Três peças Esse aqui é um vaso também Bem bonito Tem outros tamanhos Esse aqui é o tamanho médio Tem maior e pequenininho Pra você fazer assim Agora Deixa eu abrir aquela Coloquei vocês aí no tapé Pra chegar aqui e abrir, gente Olha só Que garrafa linda Tem outras cores também, ó Mas essa daqui é a branca Olha só Que perfeição Essa garrafa E ela tem o cabo Também de madeira Que tá super em alta Eu adoro, gente Tudo que é branco Assim com madeira Pra mim faz muito sentido Eu acho que fica muito bonito Tá vendo? Um charme, né? Deixa eu pegar vocês aqui Pra mostrar melhor Olha só Montar essa bandeja Nossa Essa bandeja aqui Fica chique, hein? Não sei se essa daqui Caberia Porque como essa xícara Acaba ocupando mais espaço Mas, ó A bandeja Aí você pode deixar A chiqueira aqui Aí botar do outro lado Assim, ó O azucareiro Ou então Dois copinhos Daquele duplo Olha que legal Ou então Aquele porta-xícara Aqui do lado Ai, gente Eu adoro montar Bandejas Assim Cantinhos Porque a gente Vai usando A nossa criatividade Sabe? Olha só Você pode fazer Assim também E aí você Tira isso aqui Ah, eu não mostrei O outro item Que tá aqui Dentro dessa caixa Olha que legal É um difusor Deixa eu tentar Tirar com uma mão Só aqui Olha, gente Que charme E também é USB Aí vem o cabo Aqui dentro da caixa Aí você Carrega Carrega não Você que liga na fonte Tá vendo? Aí você pode botar Esse que é maior Pra trás Aí deixar um cheirinho Perfumando aqui Uma essência de café De canela Ó Olha só Esse cantinho do café Gente Se não tá tudo Esse porto Só falta máquina Ali do lado Ai, eu adorei Também pode trocar Você pode tirar Esse aqui E botar um arranjinho Alguma coisa diferenciada Tô falando pra vocês Que eu gosto Olha, eu fui lá Na minha cozinha Pegar Uma outra opção Olha essa bandeja Gente Esse cantinho do café Que é tudo Vou começar a montar Inspirações assim Lá pro Instagram Também Naqueles vídeos rápidos E aí eu consigo Dar várias opções Pra vocês A gente pode pegar Umas colherzinhas Dessas aqui E colocar num copinho Aqui também Nossa Fica muito legal E lindo, né? Ai, eu quero Mas não posso Acho que eu consegui Mexer aqui na câmera Olha só Como ela ficou Mais clara agora Gente Me comenta aí Se a imagem melhorou Mas aparentemente Sim Ela tava muito fechada Muito escura Até com a luz amarela Lá da sala Ela tava puxando mais Pra aquele amarelado Mas é configuração mesmo É porque essa câmera aqui É uma Sony Z Alguma coisa Esqueci Mas ela só tem A A A configuração Não, gente O idioma Aqui É só inglês Espanhol E outras línguas O celular Pra fazer tudo Que eu preciso fazer Eu tenho celular Que grava também Mas a câmera Eu gosto de gravar Só pro canal do Youtube O celular Eu consigo fazer outras coisas Que nem os vídeos Que eu tava falando E tal Mas nossa Acho que agora ficou bom Eu contei pra vocês ainda Mas Miguelzinho Tá meio que dodói Essa semana Gente Mudando totalmente de assunto Amanhã Eu acho que a gente já Começa a mexer aqui na cozinha E fazer o desapego da cozinha Eu vou desapegar algumas coisas aqui E reorganizar E possivelmente A gente vai tirar essa ilha aqui Aí a gente conta pra vocês O que vai acontecer Mas a gente vai mudar Aqui radicalmente Essa cozinha Porque a gente vai Tirar o máximo de coisas Que eu consegui dessa vez Será que vai dar certo? Ai gente É difícil desapegar assim Ó Tá claro mesmo Ai nem acredito Tô gostando Ó Ficou mais claro agora Crianças Miguelzinho tá ali Gente Tá meio que de molho hoje Desde ontem Eu falei pra vocês No vlog de ontem Que ele tava Meio dodóizinho Que eu não mandei pra escola Aí chegou em casa Tava febril Aí tomou um remedinho Sentindo muito cansaço Ai mãe Tô cansado Quero dormir Dormido no corpo Aí dei um remedinho Dormiu Hoje ele acordou A garganta também Tava arranhando ontem Aí hoje ele acordou A garganta já não tá mais Eu botei própolis Dei o espirona pra dormir Hoje ele acordou Só com um pouquinho de dor de cabeça Não tá com febre Então vamos ver o que acontece Ele tá ali né Em observação Vamos ver o que acontece Eu preciso levar ele Agora nessa chuva Porque eu não consigo Desmarcar a manutenção Da Manuela Sabe Não sei De repente era até viável Né filha Desmarcar a sua manutenção E marcar pra próxima semana O que você acha disso Pra ele não colocar Miguelzinho na chuva É chato Desmarcar assim De última hora Mas às vezes Nessa condição Seria o melhor a fazer Já que eu já Até desisti De ir no cartório Resolver a pendência Do passaporte de ontem Falei pra vocês Tiramos o passaporte Ai tô tão feliz Que isso deu certo Agora é claro Que a gente tem Outros passos a seguir Mas é um passo De cada vez Como eu sempre falo Pra vocês É um poço De cada vez Aprendi com a doutora Jaque Olha Hoje eu posso isso Amanhã Eu posso outra coisa Mas é um poço De cada vez Então Já fizemos A solicitação Das emissões E tá tudo certo Depois a gente vai Fazendo outras coisas E é isso Decidimos ir Gente A gente ainda tem Umas meia horinha Quarenta minutos Agora são Três e sete A consulta é quatro horas E pra chegar lá Eu uso uns vinte minutinhos Sabe Então de repente A chuva Dá uma encheada E lá a gente Para quase na porta E eu vou só no dentista Pra não perder o horário Até porque É o que eu tava conversando Com a Manu É importante Ela vai precisar tirar E se aparelizar Já já A gente tem pouco tempo Pra manter Sabe Então Já tá tudo alinhadinho Ela não pode perder o foco Inclusive eu vou conversar Hoje com a doutora Pra dizer Quanto tempo a gente tem E aí Pra dizer Se ela vai conseguir Tratar ou não Nesse tempo Sabe Gente Que é importante E aí vou pegar As recomendações Fiz uma comprinha Na Lovito Vocês sabem Que a Lovito É uma loja Que fica dentro Da Shopee É só você baixar O aplicativo Acessar aí O site da Shopee E colocar Lovito Já vai aparecer Todas as peças Que a gente tem Que a gente usa Vez ou outra Eu tô aparecendo Com uma blusinha Alguma coisa pra vocês E vocês me perguntam Mari de onde tem Essa camisa Essa blusa E muitas Muitas das nossas Peças São da Lovito A Manu Tá toda de Lovito Nessa blusinha Essa blusinha É Então assim A gente tá gostando Bastante de comprar Por lá Super acessível Manu São suas coisas Olha só A Manu compra Coisinha de cabelo Ah Minha presilinha Presilinha Já vai aproveitar E botar Né Calma Vou botar Dessa daqui Agora ela quer participar Agora ela quer participar Do vídeo Essa blusinha Que ela tá É Lovito também É Minha presilinha Que eu queria Comprar Que é assim Isso aqui você também Manu Pediu Isso aí também Isso daí O que é? É É delinhador Olha Eu pedi Eu acho que Eu acho que pedi Um preto E um Ou foi Isso aí é o que Manu Acho que é rímel Ah Foi o rímel Que eu pedi E fininho Diferente Toma É o rímel Que eu pedi E gente Ele é marrom Que aí não fica preto 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 Essa calcinha é minha Eu comprei uma vez E pedi uma rosa Calcinha maravilhosa Gente Adorei essa calcinha Da Lovito Olha só Ela é um tecido Confortável Bem gostosa Não sei qual É o tamanho Que eu pedi Mas lá no site tem Se você escrever Lovito Vai aparecer tudo Nós pedimos um cinto Também dessa vez Um cinto preto Eu pedi uma bolsa Tá pra chegar Também a minha bolsa Deve estar chegando Entre hoje e amanhã Porque eu fiz um pedido Logo em seguida A Manu fez o dela Eu não vou nem colocar Fizinha agora Que eu tô com Dois estrelinhas aqui Então Vou Isso aqui é sua Isso daí Eu acho que Eu quase não fiz roupa Tem que ver A saia é minha A saia é sua Ai a minha bolsa Que linda Gente Essa bolsa aqui Vocês não vão acreditar Ela custou Acho que 35 reais As coisas lá São bem baratas Bem baratas Deixa eu ver Nossa maravilhosa Linda Linda Olha aqui a qualidade Olha gente Pra sair É o que? 30, 40 reais É E vem assim A lateral Se botar ainda de lado Assim Fica bem arrumadinha Ai adorei É sua cara Minha cara E tem outras cores O material é bom Gente Legal Gostei Gostei da minha bolsa nova Caramba Precisamos de uma bolsa Assim Tipo sair pra jantar Só botar o celular E o batom A gente tem essa bolsa Agora vamos Não sei Ah não É minha Olha só essa blusa Que linda Gente Eu pensava que era Aqueles negocinhos Pensava que era um short Que a mamãe pediu Eu já ia até pedir Isso daqui Maravilhosa E ela é acinturada Aqui Ela tem esse detalhe Deixa eu baixar Só um pouquinho a câmera É linda Pra tentar mostrar pra vocês Tinha verde também Não lembro se eu pedi A verde Mas eu vou Que a trinta combina Com tudo Com tudo Ai adorei Já vou separar Essas roupinhas Tem a saia Que eu pedi É sua É minha Essa aqui Não vai dar na minha cintura Qual tamanho Que você pediu Eu pedi o menor Esse Mas aí a gente aperta A gente vai ter que apertar Porque olha aqui É só de olhar Tem um shortinho Short e saia Olha gente Foi legal E a gente já tem Dois shorts Seus né Tem Pra apertar A gente não bota essa E foi outra saia Mesmo a preta Essa é minha também É a camiseta Ai que linda Bonita Do coração O tecido de lá é muito bom Adoro essas camisetas Camisa Camiseta Eu sempre procuro Gente Isso aqui é camiseta Né Acho que é camiseta Camisa é assim É isso mesmo Eu consigo Eu tô com blusa Isso aqui é igual a sua Manu Eu não sou a minha Você pediu? Eu acho que eu pedi uma Não Não é sua Ai adorei Olha isso Olha isso gente Regatinha básica Linda né Linda Parece que é um tecido Muito bom Só de olhar daqui Nossa mãe Muito bom Parece que eu pedi Aquele tecido A minha blusa De morango Tem a desenho pra trás De tecido É muito bom Eu pedi XL Eu tô pedindo um número maior Pra mim lá Pra ficar mais folgadinha Ah Manu Aqui eu pedi o pijama igual o seu Eu pedi o pijama desse G Ficou pra mim Aí ficou pra Manu Aí agora eu pedi um XG Um XL Aí agora eu tenho o meu Ó Agora a gente tem igual E é filha Agora a gente tem igual Agora dá Ó Por quê? Pijama gente Não adianta Tem que ser confortável Né Tem que ficar à vontade Com o pijama Ah Pedi a verde Ai que linda Tô equipada agora Tá Tô usando umas blusas assim Olha essa gente Que chique também Nossa adorei Adoro esse tom de verde Ó Bonita Aprovada Aprovadíssima Essa daqui eu pedi também No XL ó Pra vestir melhor Pra ficar mais confortável Pra ficar pegadinha Mas lá tem uma tabela de medida Que te ajuda a escolher Ah e essa daqui também É uma linda Olha isso gente É o meu pedido Manu Deve ter incluído Algumas coisas suas Ela é transpassada Assim Na verdade é porque O meu pedido Tava com poucas coisas Era mais essas coisinhas E eu fui botando um pouquinho Em cada né Isso Aí ela é sem manga Com a golinha assim Vou botar em todas as fotos A imagem e o preço Pra vocês Gente eu indico muito Aí é só aproveitar lá Tem um link aqui Vou tentar deixar o link Das peças também Tudo que eu esqueci Ah tem mais alguma coisa aqui Manu Ah meus lacinhos Foi um só Só veio esse Só veio um Só veio um Só veio esse E eu comprei um Um carmed Pra Manu Da Fini Sabe Não lembro onde eu botei Ela tava lá na minha mãe Eu acho que eu joguei Fora na bolsa Aí agora Eu tô com essa mania De conferir a bolsa Ah eu gostei Do meu lacinho Ai legal Eu queria um lação Manu Pra botar assim Prender assim Ah Manu Tá aqui no chão Outro Viu Tem que tomar cuidado Eu tinha pedido Um lip tint Só que eu não vejo Deve vir no próximo Ou de repente Tá aqui jogado No chão de novo Igual esse daqui Gente adorei As minhas blusas Pra mim Foi uma das melhores Compras que eu fiz Porque é muita qualidade Assim Tá muito melhor As roupas da Lovito Sabe Ai que legal E é isso Tô feliz Adorei a bolsinha Vou deixar aí pra vocês Todos os links certinhos Gostou? Sim Estamos aqui Num outro dia E eu Toda contente Ontem Gravei um take Pra vocês Contando né Tudo que aconteceu Aí hoje Eu fui passar Pro computador Pra editar esse vídeo O que que aconteceu Gente Precisei formatar O cartão de memória Com a formatação Eu perdi todos os vídeos Todos os takes A sorte Que eu já tinha passado Pro computador Os takes anteriores Aí eu salvei o vídeo Mas o último Eu perdi Mas tudo certo Gente Eu conto pra vocês De novo Tá bom Eu gosto de conversar Com vocês Pra mim é um prazer Conversar com vocês Ontem eu passei Comprei bolinho Bolinho de milho Com requeijão Fiz café Mostrei pra vocês Que eu ia receber visitas Sabe Pra tomar café Coloquei a mesa De café Tudo certo Por aqui Mas perdi Faz parte O que que eu tenho Pra contar pra vocês É que deu certo No dentista Fomos ontem Na consulta Conversei Com a médica Que faz o acompanhamento Desse tratamento Da Manu E gente A Manu realmente Tá na fase final E ela tira o aparelho Daqui a 40 dias Exatamente No prazo máximo Que nós temos Assim Nós temos 50 Eu acho Ela tira antes Ela tira daqui a 30 dias E nós temos 40 Mais ou menos assim Uma semana antes A Manu Tá completamente liberada Por que? Ela fez a última manutenção Daqui a 20 dias Ela vai Fazer o molde Da contenção Ela vai usar Igualzinho a minha Contenção fixa Embaixo Contenção móvel Em cima Móvel em cima Porque a mordida dela Não permite Botar uma fixa em cima Porque aí o dente Vai bater Aí tem que ser móvel A fixa gente É uma coisa Que você acostuma Com o tempo Parece que você Nem usa nada Nem tem nada Aqui prendendo Seus dentes Internamente Porque fica interno Sabe? Uma coisa bem superficial Nem se compara Ao aparelho E isso estranha muito Mas agora Nem sinto Vivo assim Pra sempre Com ele E aí Parece que É mais eficaz Porque você não tira Tipo a minha móvel Eu aguento usar Só pra dormir Durmo com ela Mas às vezes O outro ainda esqueça De colocar pra dormir Vamos ver se vai dar certo Com a Manu Ficou em 800 reais Gente A remoção do aparelho A fixa 250 A móvel 400 Aí tudo ficou em 800 reais Aí daqui a 20 dias Ela vai Molda Eu pago a metade Aí uma semana depois Ela vai colocar Né? A contenção E aí eu termino de pagar E aí acabou também Foi muito rápido Gente O tratamento da Manu Foi assim Extremamente rápido Se eu não me engano A gente colocou Esse aparelho Setembro Outubro E nós estamos em abril Vamos tirar esse aparelho Em abril Então assim Compensou demais Agora o meu Eu usei em mais de 3 anos E não ficou 100% Do jeito que eu queria O da Manu tá 100% Gente Ela tinha esses dentinhos Aqui trepados E o de baixo Todo tortinho Quando ela botou o fio Ó Parecia uma minhoquinha Assim sabe Agora tá retinho O fio E o de cima Chegou a abrir Aí agora Nesse último mês Ela botou pra fechar De novo E tá ótimo Já tá usando Aquele elásticozinho Desde o mês passado E é o elástico Que diz ali O fim do tratamento Mesmo E ela já tava usando Esse mês é só os detalhes Que bom que deu certo Né E foi rápido Dessa forma Aí gente O que eu ia contar Pra vocês Isso tudo Coincidiu com o tempo Que nós temos E vocês devem estar Se perguntando Mari O que vai acontecer Por que você tá Desfazendo das coisas Eu recebi Documentários assim E de fato Nós vamos encarar Uma mudança É uma mudança Gente Significativa Uma grande mudança Que vem por aí Nós vamos contar Tudo isso Pra vocês Quando as coisas Estiverem mais bem Desenroladas Já falei sobre isso A gente vai sentar Bater um papo Contar pra vocês Que é uma mudança Realmente diferente De tudo Que a gente já viveu Inclusive Aqui no canal Talvez eu tenha Que dar um tempo De gravar vídeos Todos os dias Eu já não tô gravando Mais os finais de semana Eu parei de postar Domingo Agora eu não tô postando Nem sábado Nem domingo Eu tava aqui Tentando me esquematizar Pra ter pelo menos Mais um dia Eu não sei Se eu posto Terça, quinta e domingo Pra intercalando Ou se eu posto Segunda e terça Quinta e sexta Não posto na quarta E aí já não posto Sábado e domingo Não sei gente O que vocês gostam Assim de assistir Qual que é o seu dia preferido O seu horário preferido De assistir vídeos Eu não queria deixar Os vídeos aqui no canal Em falta Eu sei que eu tô com muitos compromissos E essa mudança Ela tá exigindo muito de mim Porque são vários detalhes É alinhar certinho A remoção do aparelho Da Manu Semana que vem Eu já marquei Revisão dentária No Miguel Caiu outra obturação dele E nós vamos lá Pra cuidar E assim São várias questões Várias coisinhas E aí eu quero deixar Tudo alinhado aqui Pra não ficar com pendências Então acaba que exige muito de mim Como por exemplo Aqui a organização da cozinha Ainda não consegui fazer Os quartos já estão ok Mas a cozinha eu preciso pegar E eu acho que eu vou pegar No próximo vídeo com vocês Mas Eu tô aqui Me esforçando o máximo Gente Pra não falhar com vídeos Pra vocês Sabe Vamos ver se tudo vai dar certo Eu tô esperando Alguns detalhes agora Sabe gente Pra sentar Pra ter um papo com vocês Explicar Na semana que vem Possivelmente vocês já vão acompanhar O início desse processo Então a gente vai ser Vai ter realmente Que Se eu quiser gravar A gente vai ter que realmente Explicar pra vocês Assim O que que Nós decidimos Quais são as decisões O que que O que que fez a gente Decidir isso Tudo Interferiu assim E nós tomamos a melhor decisão Com toda certeza É uma decisão Que tá deixando a gente Leve Tranquilos E a gente acha Que vai ser melhor No momento Mas deixa tá tudo alinhadinho Que a gente senta Bate um papo Conta pra vocês E abre o nosso coração Também Tá bom gente E é isso Eu vou ficando por aqui No vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho Perdi né O finalzinho do vídeo aí O take do café Mas tá tudo certo Vou gravar um próximo vídeo Aqui pra vocês De organização dessa cozinha Aí compensa a falta desse Tá certo gente Um beijo enorme Espero vocês no próximo vídeo Tchau